Olha só, um caminhão com 30 toneladas de soja, sem condutor, tombou na BR-050 ontem à noite em Catalão. Tem um vídeo? Coloca pra gente. O autocarga seguia no sentido Brasília-Araguari, quando foi abordado pela PRF, na unidade operacional local. Presta atenção, o motor sai do lado do caminhão, você tem acompanhado, polícia na frente. Olha só, um caminhão desse, desgovernado, graças a Deus não foi para o meio da pista, porque ninguém segura esse trambolho aí não. Olha o tamanho, tombou, tombou, mas tombou, caiu, caiu. Que preju, hein? Durante a fiscalização, os agentes detectaram irregularidades no veículo, como pneus carecas, era isso? Cadê quem está o TP hoje? É sempre uma luta danada com quem está fazendo o TP. Ninguém? Abaixo? É isso, muito obrigado. Com pneus lisos e placa ilegível. O motorista desceu do veículo e acompanhou os agentes até a unidade operacional. Cerca de 10 minutos depois, o caminhão que estava parado com o motor desligado, se movimentou e percorreu cerca de 20 metros. E em seguida, tombou na faixa de domínio da rodovia, derramando 90% da carga. Segundo levantamentos preliminares, olha só... Que é isso? Olha só, olha só, é muito prejuízo, é muito prejuízo. Segundo levantamentos preliminares, o caminhão estava com o sistema de freios acionado e apresentou problemas mecânicos. Se ele parado deu esse problema, você imagina se ele tivesse seguido viagem. Isso aí é tragédia na certa. Graças a Deus, nenhum acidente com vítima fatal. Não foi para o meio da pista, apenas prejuízos materiais. Beleza?